Homem chega ferido no hospital e a polícia acaba descobrindo que ele tem bronca pesada com a justiça. Eu fui conhecer esta figura que não é mais tão jovem assim. Abra o olho, jovem. É, está envolvido em confusão, hein, rapaz? Detona aí, Germano. Vai! Este jovem que não é mais tão jovem assim é Juari Almeida Silva, de 30 anos. Ele recebeu um balaço de revólver na boca. Foi para o Hospital Geral do Estado e lá acabou sendo descoberto por policiais aqui da 5ª Delegacia. O detalhe é o seguinte, Juari, segundo a polícia, deve à justiça. Tem um mandado de prisão em aberto e por esta razão ele acabou sendo trazido aqui para a 5ª Delegacia e agora está à disposição da justiça. Por que um tiro na boca? Estava falando demais. Eu acho que não sou cagoete. Por que o tiro na boca? Porque ele achou de dar na minha boca. Não, tem uma razão aí para ter esse tiro. Eu não sei não. Tem uma rixa entre vocês dois? Rapaz, da minha parte eu não tinha rixa nenhuma com ele, né, velho? Isso aí foi uma covardia, né? Você estava onde quando foi baleado? Estava na área mesmo que eu moro, na plataforma. Na rua? E ele chegou e disse o que para você? Chegou e disse o que? Eu sentado, conversando com o outro colega, já recebi. Você queria estar armado para reagir? O que? Na hora que foi baleado? Rapaz, eu tenho muito tempo que eu saí do crime, já tenho uns 6 anos, entendeu? Você queria estar armado na hora? Gostaria de estar portando? Para a gente trocar até umas horas, claro. Você ia trocar com ele? Oxi! Eu ia covardia. Eu ia dar em você, você ia dar nele. Claro! Para ver quem é homem. Claro! Para ver quem é homem. Claro! Para ver quem é homem. Viu aí? Na verdade... Essa rixa entre vocês tem a ver com o tráfico de drogas? Não tem a ver. Que nem ele é traficante, nem eu sou traficante. O irmão dele andava comigo. Há 5 anos atrás. O irmão dele morreu, ele ficou com raiva de mim, não sei porquê. Achou que você matou? Achou que foi que matou. E ele sabe quem foi que matou o irmão dele. Os caras que matou o irmão dele, malar, 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 malar. Ele vai me dar esse estilo aqui. Nós vamos apurar também essa tentativa de homicídio contra você. Atirou em sua boca. Atirou em aqui, rapaz. Nós vamos apurar essa tentativa de homicídio. Vamos correr atrás dele. O lugar de criminoso é na cadeia. Isso aqui tem justiça. Ninguém pode por aí sair por aí fazendo isso com as mãos. Matando e ficando por isso mesmo. Ele foi que matou o irmão dele. Viu? Nós temos que cuidar disso. Ele sabe que matou o irmão dele. Todo mundo lá sabe que matou o irmão dele. Nós vamos ter que cuidar dessa situação. Não pode... Agora estou aqui, valiado. Sim, você está valiado, mas a gente tem que fazer isso. Não sei, o senhor é o trabalho do senhor. Eu estou valiado. Paguei meu negócio. A gente tem que ficar preso, senhor. Nós vamos verificar. Agora não posso permitir que vocês, estando devendo à justiça, fiquem por aí. Não, senhor. Como se nada tivesse acontecido, não é isso? Então não se estresse. Fique calmo. Fique calmo que eu vou... Eu vou fazer a verificação normal. Está certo? Se você não deve nada, você será imediatamente solto. Se deve, vai ser entregue a sua filha. Para a filha, claro. Mas, no momento, o sistema diz que você ficou com ela há cinco anos. E que é o mandato de prisão em aberto. Já estou aguardando a resposta da política. Só um instante. A mim só resta dizer o seguinte, ó. Abra bem o olho, jovem. Abra bem o olho, jovem. Abra bem o olho, jovem. Eu vi. Eu vi. Juari, que segundo o rival dele, ele falou demais. Grampiado, aqui na 5ª DP, localizada em Periperi. A frase é uma só. Deve, tem que pagar. Se deve, a justiça tem que pagar. E o doutor Deral Damasceno reafirmou hoje que esse rapazinho aí está devendo a justiça e tem que pagar. Observe que ele está buchechudo só de um lado, né? Está buchechudo só de um lado. Vamos aqui, vem comigo aqui, ó.